Nem o frio das últimas noites afastou os fiéis. A igreja ficou lotada para a novena que começou no dia 8 e vai até o dia 16 de agosto, sempre às 7h30 da noite. Representantes das comunidades trazem as imagens dos seus padroeiros e durante as celebrações da novena ficam em destaque. A imagem do padroeiro São Roque também é conduzida para o altar. A demonstração de fé faz com que os devotos amarrem fitas no arco do santo com seus pedidos e agradecimentos. No dia 16 nós vamos recolher todas essas fitas e no dia 16 as pessoas vão ganhar uma fita com incenso e nós vamos queimar todos esses pedidos como uma grande oferta a Deus de todos os pedidos das pessoas que fizeram aqui na novena. A festa do padroeiro completa agora em 2024 70 anos. Para nós é a festa mais importante, é a festa do nosso padroeiro. São Roque é o padroeiro aqui de Coronel Vivida e então para nós é um momento muito forte, bonito, de oração, de fraternidade, de vida e de alegria na nossa comunidade de fé. A comunidade de fé de Coronel Vivida busca no padroeiro a proteção para o dia a dia, especialmente os agricultores e pecuaristas. São Roque foi um homem que rezou, intercedeu e cuidou muito das pessoas com necessidades, sobretudo aqueles que viveram da pandemia, das pestes. São Roque foi um grande intercessor e um grande homem que amou e cuidou a humanidade. E também é o protetor dos animais, que ele interceda também pelos nossos agricultores, pelos nossos pecuaristas, que os animais sejam protegidos também e que sirvam para o sustento e a vida do homem. Depois da celebração, mesmo com o frio, as pessoas vão para o pavilhão para a festa social. Sempre com apresentações culturais, como esta roda de gaita, violão e viola. Na cozinha, a produção de muitos produtos para levar para casa ou consumir aqui mesmo, como o quentão e o pastel. A procura superou a expectativa. Tudo que a gente produziu para as duas semanas ali, foi tudo na primeira semana. Hoje a gente já está reinventando para poder atender essa semana. Então a nossa população atendeu muito bem, a gente teve que reproduzir para poder atender. Para que a festa realmente tenha um bom êxito, para que seja realmente uma festa. Então a gente precisa das pessoas para que venham compartilhar, para que venham festejar e assim dar a sua contribuição. O voluntariado é grande. Além de reunir e divertir a comunidade, a gastronomia ajuda a manter as despesas da igreja. A nossa igreja passou por uma grande reforma. Ela hoje é um cartão postal do nosso município. E com isso precisa de dinheiro, de fundos para a manutenção. O dia de São Roque é 16 de agosto, sexta-feira. Mas a missa festiva será no domingo, às 10 horas, com o tradicional churrasco do Padroeiro.